Oi pessoal, hoje a gente vai preparar a torta de mandioca recheada com frango bem cremoso, uma delícia, fácil de preparar, super rápido e vale muito a pena conferir a receita. Bora lá comigo! Pessoal, então, pra essa torta eu separei. Essa parte aqui a gente vai usar pra massa. O que que tem aqui? 600 gramas de mandioca cozida, mais durinha, né? 2 ovos, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, meia xícara de mussarela ralada, 1 xícara de leite, ou no meu caso hoje eu não tenho leite, então vou usar 1 xícara de água e 2 colheres de leite em pó. Isso é o que a gente vai precisar pra massa, tá? O recheio, ele é bem a gosto. Eu vou utilizar hoje frango, 600 gramas tem aqui, desfiado, né? O caldo do frango, que eu retirei, vou utilizar, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de orégano, um tomate cortado em cubinhos, uma caixa de creme de leite e 150 gramas de mussarela ralada. Também uma cebola cortada em cubinhos. O primeiro passo, pessoal, é amassar essa mandioca, né? A gente vai amassar ela com o garfo. Fazendo isso, eu já volto com vocês, tá? Vou amassar toda ela com o garfo. Alguma parte fibrosa, assim, que esteja na mandioca é preciso ser retirada, tá, pessoal? Pra fazer a massa, pessoal, vou utilizar o liquidificador, ó, mas quem não quiser, não tem necessidade. Vamos triturar isso aqui. Eu vou aproveitar, pessoal, pegar um pouco da massa, que é a mandioca amassada, ó, e vou colocar aqui até ficar mais grossinho. Prontinho. Gente, o cheiro é bom demais, essa massa. Meu Deus do céu, muito gostoso. A gente mistura o restante, né? Não dá pra bater tudo no liquidificador, que fica muito pesado, né? Mas, olha, é uma massa maravilhosa essa. Sobre o sal, eu não coloquei sal aqui, pessoal, porque eu já cozinhei a mandioca com sal. Pronto, agora a gente vai reservar essa massa e vai pra parte do recheio. Pro recheio, pessoal, a gente vai só misturar tudo isso e já tá pronto. O frango, eu já desfiei ele com tempero, com sal, com alho, colorau, né? Pimenta do reino. Então, a gente vai só misturar tudo agora e já vai tá pronto o nosso recheio. Quem quiser, né, ver a técnica que eu utilizei pra desfiar o frango, eu vou deixar nos cards. Eu tenho um vídeo onde eu mostro. É bem facinho e bem simples. Vamos lá, então. Vou utilizar o caldo que eu reservei, né? Essa mussarela, eu vou dividir porque eu quero um pouco pra polvilhar. Por cima. Então, eu vou colocar só um pouco aqui. Isso é orégano, pimenta do reino. Pronto, pessoal. Mexeu bem, já tá prontinho o nosso recheio. Agora, pessoal, a gente vai transferir a massa pra cá. A gente vai dividir em dois a massa. Vamos espalhar bem. Quem precisar, pessoal, untar a forma, fazer isso, tá? Essa daqui é antiaderente, por isso não untei. Colocada essa primeira camada, a gente coloca o recheio. E aí, a gente vem com a segunda camada da massa. Agora, a gente vai finalizar com mussarela ralada, pessoal, por cima. Uma delícia. E levar ao forno agora, que tá pré-aquecida a 200 graus, por cerca de 40 minutos, tá, pessoal? Eu falo o tempo exato pra vocês. Enquanto isso, tá gostando do vídeo? Já deixa seu like, né? Se inscreve se você não é inscrito. Não se esquece de ativar o sininho pra você receber os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. E compartilha com todos os seus amigos. Prontinho! Gente, olha que delícia. 40 minutinhos no forno, ó. Quem quiser pode assar menos. Aqui a gente gosta bastante dourado. Pessoal, tá bem quente ainda, ó. Eu vou partir já. Não sei se o pedaço vai sair inteiro. Quem quiser que o pedaço fique inteiro, tem que esperar esfriar um pouquinho. Gente, é muito boa essa torta. Meu Deus do céu! Olha isso. Olha que maravilha. Coisa fantástica. Pessoal, vocês viram que maravilha essa torta? Eu vou experimentar com vocês, mas a turma aqui ama quando eu faço ela. Ela é muito, muito gostosa. Gente, é uma combinação incrível. A massa da mandioca, com a mussarela, esse queijinho raro por cima, crocante, com a parte cremosa dela. Façam na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.